Olá, muito bom dia você que acompanha as redes sociais da TV A sua voz, hoje é dia de direto do gabinete e hoje nós vamos falar do setor de agricultura aqui do município de Serra Alta Nós estamos aqui com o Luciano, que é coordenador da agricultura aqui do município Vai falar um pouquinho pra gente dos trabalhos, né? Bom dia Luciano, seja bem-vindo Bom dia, muito obrigada pela oportunidade Desde já a gente fica agradecido em ter essa oportunidade de falar sobre os trabalhos da agricultura Tá certo, fala um pouquinho pra gente como é que tá os trabalhos aí, o que tem andamento no município Bom, quando a gente assumiu a prefeitura, o município no mês de janeiro deste ano A gente deu uma avaliada em todos os projetos que tinha no município, que estavam andando E esses projetos todos continuam, né? Todos os programas estão andando O programa de inseminação artificial, nós estamos atendendo como era feito antes também Temos hoje 48 botijões de seme particular É uma tendência muito grande de aumentar o produtor E em busca de aprimorar o seu rebanho, então ele tá buscando os botijões O município entra com o nitrogênio, com a bainha, luva, todos os materiais necessários Pra que ele faça a inseminação da propriedade Temos o inseminador do município também E uma novidade que em poucos dias irá acontecer É que nós fizemos a compra de doses de seme sexado Então, nós estamos avaliando e montando um novo programa Pra que quando vá ao produtor rural essa nova ferramenta, que é o seme sexado Ele possa usar da melhor maneira possível lá na sua propriedade Assumimos em janeiro, então, o programa de adubação verde Já fizemos novamente, já foi entregue todo o material O pessoal já tá colhendo os frutos Muita gente usa a adubação verde, que é o programa de origem Pra alimentação animal Não tem problema nenhum Tá transformando pasto em proteína, né? Então, tá produzindo, não temos problema nenhum Tá acontecendo, tá funcionando tudo direitinho Temos os programas de normais, atendimento ao público A piscultura, a venda de alevinos, encomenda Tudo acontecendo de uma forma normal, bem tranquila Estamos... Essa pandemia nos deixou um pouquinho Com uma dificuldade de trabalhar, né? Nós temos o Conselho da Agricultura, que é o nosso conselho aqui em Saralto Sempre foi muito ativo O pessoal sempre participou muito do conselho E esse ano nós tivemos esse problema que nós não podemos reunir Não podemos dialogar muito Porque nós temos... Estamos pensando em novos programas, né? Então, nós temos que cada vez buscar evoluir A agricultura brasileira evoluiu muito, né? Nós temos um compromisso muito grande Uma responsabilidade social muito grande A agricultura não só serraltense, não só aqui do oeste Mas do mundo todo Em produzir alimento para a nossa população mundial Que cada dia cresce mais e tem uma demanda muito grande Então, nós estamos focados agora Montando os programas novos Assim que a pandemia nos der condições Nós vamos estar chamando o Conselho da Agricultura Para nós avaliar Nós vamos montar um programa junto com eles Se tiver que ter melhorias, é junto com o Conselho Nós não podemos desistir deles Porque eles sempre foram parceiros E dão ótimas ideias para o município E o Conselho é do município A Secretaria trabalha em prol do município A administração municipal vem trabalhando em prol do município Então, a nossa passagem por aqui Eu hoje não sou secretária Mas estou colaborando Dando uma colaboração para o governo municipal Porque a gente foi parceiro E a gente aposta muito E sabe que nós vamos colher bons resultados Então, nós temos que trabalhar em parceria Com os pés no chão, bem tranquilo Para a gente ir plantando para colher o futuro Com os frutos Luciano, eu vi também que aqui teve uma coisa bem inovadora Que é aquela aquisição da moto para medições Fala um pouquinho disso para a gente Nós temos esse programa de incentivo à produção de silagem Que o produtor ganha 200 reais O máximo 10 hectares Então, são 2 mil reais Que também é um programa que nós estamos fazendo os cálculos agora Estamos fazendo o fechamento dele Tem mais alguma silagem para ser paga Depois nós vamos ver o montante que foi gasto Aí nós vamos reavaliar esse programa também Se tiver condições de pagar um pouco mais, nós vamos pagar E o nosso técnico, Carlos Benvenuti Ele se aposentou Então, ele nos deixou Que ele nos ajudava muito a fazer as medição E a gente ficou só eu e o colega César Então, uma equipe bem reduzida E aí surgiu a ideia de nós comprar uma moto Para facilitar a agilidade na medição Então, numa tarde ali você vai lá E faz várias propriedades na medição Antes nós fizemos tudo a pé Então, é trabalhoso E não andava como era para andar E nós temos que ser mais ágil Para fazer o pagamento para o produtor Então, foi uma ideia nossa Uma iniciativa E o prefeito entendeu que era uma necessidade E tenho certeza que para o ano que vem Vai ajudar muito E também não é só para a medição de silagem Se tiver que pegar um funcionário Pegar, levar alguma documentação Até para o conselho, para alguma comunidade A moto é um meio de transporte econômico Então, para o município vai ser de grande valia Vejo da minha parte Quando a gente fala em agricultura Em todos os municípios aqui da nossa região A gente fala da estiagem Que todos tiveram que se moldar e auxiliar os produtores Como é que foi aqui em Serra Alta? Isso já passou? Ou vocês continuam auxiliando? Como é que está essa situação? Nós tivemos Desde o final do ano passado 2020 Nós já estamos sofrendo aqui com a falta de chuvas A estiagem prejudicou em muito Não só Serra Alta, mas toda a região oeste Então, a safra do cedo foi comprometida em partes E a safra do tarde, que seria a safrinha Principalmente na produção de silagem Também foi muito comprometida Então, nós estamos sofrendo muito O prejuízo aos municípios da região foi muito grande E nós A falta de chuva A gente está levando água Está levando água Ainda não venceu Teve dias que a gente não venceu Atender a todos com os dois caminhões E ainda tem gente com falta de água Com déficit de água Mas agora, graças a Deus Essa semana, final de semana agora Nós fomos abençoados aqui com 80 milímetros de chuva Nós já choveu em Serra Alta no mês de junho 198 milímetros Então, acredito que vai normalizar um pouco Nós fizemos alguns pedidos Vale a pena lembrar Junto à Defesa Civil do Estado Nós estamos recebendo as caixas de água Reservatório de água de 10 mil litros e 20 mil litros Para nós organizarmos as linhas Essas caixas de água vão ser usadas de forma coletiva Como as regras da Defesa Civil E nós recebemos também um valor do governo federal Que esse valor é para pagar a despesa de diesel Está puxando Mas a gente sabe que puxar a água para o produtor Não é a melhor alternativa Porque a gente acaba não levando uma água de qualidade Nós pegamos nos rios Não é uma água de qualidade tão boa Então, a gente sabe que não é tudo de bom para o produtor Mas entre você ter uma água contaminada Ou poluída Dá para os animais Ou não ter nada É melhor ter essa Mas a gente está fazendo um trabalho muito forte Em proteção de fontes Vamos fazer um trabalho muito forte agora Na questão de cisterna De locais para armazenamento de água Nós precisamos estar precavidos Porque daqui a pouco dá novamente E o município perde muito com isso Perde no atendimento aos demais serviços Que a gente está fazendo O trabalho normal Como agricultor está vindo anotar o serviço A gente está prestando serviço Deigóbio, subsolador Esparramar calcário Adubo líquido, adubo sólido Mas ficou, certos dias Ficou comprometido Porque nós temos que tirar o funcionário Dessa atividade para puxar a água Então nós precisamos nos ajudar A parte do município Junto com os produtores Para a gente não sofrer tanto Quando vier uma próxima estiagem Tá certo Obrigado Luciano Pela sua participação E sucesso aí Frente à coordenação da agricultura Obrigado Agradeço a vocês aí As portas estão abertas Para todos os produtores Todos os munícipes Venham conversar conosco Venham fazer cobrança Venham trazer ideias É assim que nós vamos crescer Diante do cenário mundial Esse foi o Direto do Gabinete Hoje falando da agricultura Aqui de Serra Alta Voltamos na próxima quinta-feira Onde é que nós vamos crescer? 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 Onde é que nós vamos crescer?